Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Professor. Hoje eu tenho aqui uma história para contar para vocês, que eu acho bem interessante porque agora que a gente está vendo aí essa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, a gente vê que os russos hoje estão utilizando estratégias que foram utilizadas há muitos anos atrás, durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui uma história muito bizarra sobre os lobisomens nazistas. E eu sei que pode parecer um bagulho extremamente insano, mas acredite, isso realmente é melhor, try hard. Vamos lá para a tela aqui, ó. Bom, enfim, estou aqui no mapa mundi, né? Poucas pessoas sabem sobre, tipo, quais foram as movimentações da Segunda Guerra Mundial, mas basicamente a Alemanha dominou a Europa inteira, né? A gente teve três big players aqui, né? A gente teve a França, a Inglaterra e a Rússia lutando contra a Alemanha. Sendo que a gente pode dizer que, tipo, a França e o Reino Unido eram os aliados, enquanto os russos eram a União Soviética e eles meio que eram separados, mas eles ainda assim lutavam em conjunto, se ajudavam e coisas do tipo. A gente sabe de todas as histórias de como o Hitler tentou invadir lá a Rússia e eles acabaram congelando no frio e deu ruim, né? Só que agora eu vou contar para vocês uma história do outro lado, do outro front, né? Que aconteceu bem no final da guerra, perto do final da guerra, que, bom, já tinha rolado os desembarques da Normandia, né? Os aliados chegaram aqui com uma quantidade absurda de soldados, tipo, dois milhões de soldados desembarcaram aqui na Normandia, né? E, mano, tipo, os caras começaram a reconquistar a França e empurrar a Alemanha de volta para a Alemanha. Enquanto isso, os russos estavam ganhando também, então a guerra estava praticamente perdida já para o eixo nesse momento. E, bom, a Alemanha, como uma medida desesperada, pensou em fazer um mega ataque nessa região aqui, que a gente chama de Ardenas, né? E eles aproveitaram que estava tendo uma nevasca muito pesada e, nessa nevasca muito pesada, você não poderia ter apoio aéreo. Nessa época, a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, já não tinha mais como ajudar as tropas terrestres. Então, a forma que eles conseguiram de fazer esses ataques acontecerem foi justamente explorar, né, o fato do clima estar ruim. E essas semanas, né, que aconteceu esse ataque, eles fizeram um mega ataque que o objetivo deles era, tipo, separar os exércitos aliados e empurrar eles de volta para o mar. Então, eles tinham o objetivo de conseguir, com um mega ataque, fazer com que os aliados perdessem tanta coisa, e fossem empurrados tão para trás, que eles fossem forçados a pedir paz, para que aí a Alemanha pudesse focar para lutar contra a União Soviética. Porque a Alemanha não estava conseguindo gerenciar os dois frontos ao mesmo tempo. A gente já sabe, né, que mesmo que isso tivesse dado certo, a Alemanha teria perdido para a União Soviética sozinha, né? Mas, de qualquer maneira, eles fizeram esse ataque, foi um ataque sinistro, inclusive, ele aparece em vários jogos. O Call of Duty World War II, Medal of Honor, todos esses jogos têm esse ataque, porque é um dos ataques mais famosos da guerra, né? E uma coisa que aconteceu durante esse ataque foi uma coisa que, que é os lopes homens, no caso, né, que foi o seguinte, o Hitler, ele tinha uma ideia, né, que era pegar, né, e pegar um dos caras mais picas que ele tinha lá no exército, e mandar esse cara fazer várias ações de ataque atrás das linhas inimigas, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, né, tipo, grandes destacamentos do exército alemão, pegaram equipamentos dos norte-americanos que eles tinham roubado ou capturado durante guerras e coisas do tipo que eles fizeram com os americanos, e eles pegaram esses alemães e disfarçaram eles de soldados aliados, né? E eles pegaram esses soldados aliados e mandaram eles para trás das linhas inimigas. E, tipo, na ideia do Hitler, eles ia dar perfeitamente bem, porque, tipo, eles tinham muitos soldados, e aí ia rolar um caos generalizado atrás das linhas aliadas. No final das contas, eles tinham muitas ideias, mas eles não tinham mais recurso nessa altura do campeonato. Então, a Alemanha não tinha mais como sustentar, porque a gente está falando só desse front, a gente não está nem falando do front da União Soviética, que lá estava muito pior a situação, né? Os alemães realmente estavam apanhando muito, para você ver que a gente poderia dizer que 90% das tropas deles estavam do lado da União Soviética. Então, eles não tinham recurso, mesmo com esse cara, que é tipo um dos caras mais picas, que tinha lá dos sabotadores mais picas da Alemanha, eles não tinham como pegar e fazer isso acontecer. Só que aí aconteceu deles mandarem os soldados de qualquer forma, mesmo que não tivesse o suficiente, e na ideia do Hitler, né, ia dar certo, mas não deu. Os caras foram detectados, foram capturados, e aí, pê, acabaram com eles. Só que os americanos na época, eles pensaram, mano, que porra é essa? Tipo, os americanos ficaram perturbados, você não tem noção. Eles ficaram tão perturbados que, tipo assim, eles começaram a ficar paranoicos, porque eles não sabiam mais quem era quem. A ideia era que você tivesse vários alemães ali, né, disfarçados no meio dos aliados, e que esses alemães fossem fazer, né, tipo, atividades de sabotadores e coisas do tipo. E os americanos começaram a ficar perturbados com isso, né? E os alemães, né, eles tentaram fazer, de certa forma, depois que a Alemanha foi invadida, de fato, né, a Alemanha já estava sendo invadida nessa época, mas depois que os aliados estavam chegando mais próximos a Berlim, cada vez mais próximos a Berlim, eles começaram a pegar, né, incentivar o povo a se levantar, levantar armas contra os aliados ou fazer ações de sabotação e coisas do tipo, né? E esses grupos de pessoas, eles acabaram, né, sendo chamados de lobisomens, né, werewolves. E por que esse nome? Porque tinha um conto lá, um livro, esse realmente eu fracassei pra vocês, mas era werewolf, né, que é tipo, o nome que se dava pra um cara que lutou durante uma guerra, e eles venceram a guerra porque eles, tipo, estavam sendo ocupados, mas eles fizeram essas técnicas de guerrilha, eles conseguiram vencer conto. Eu não sei se é uma história ou se foi um livro ou se realmente aconteceu isso, mas de qualquer maneira eles se basearam pra esse nome, eles criaram um símbolo pra isso também. E tipo, na maior parte das vezes a Alemanha já estava perdida, não tinha mais o que fazer, mas esse pequeno ataque que eles fizeram com esses caras vestidos de americano, fizeram com que, tipo, os americanos ficassem completamente paranoicos, ao ponto de que eles realmente começavam a interrogar as pessoas, fazer várias perguntas o tempo todo, ninguém sabia quem era quem, e, tipo, gerou um estresse tão grande que perdurou mesmo depois da guerra. Acabou a guerra, a Alemanha tinha sido derrotada já, mas os caras ainda lembravam disso, os caras ainda ficavam pensando nisso, eles não sabiam quem era quem, eles ficavam extremamente estressados ali na Alemanha por causa disso. E tinha, né, esses grupos que a única coisa que eles faziam, eles nem conseguiam fazer sabotagem, pra vocês terem noção, a única coisa que eles faziam era pichar um símbolo na parede, que era o símbolo dos lobisomens, né. E era só isso, era só um bagulho de propaganda mesmo, pra botar medo nas pessoas. E, cara, mano, isso foi uma coisa muito pesada que aconteceu naquela época. E a gente tá vendo isso acontecer de novo agora, né, porque, tipo, a Rússia tá tentando invadir agora a capital, e eles botaram um monte de exército, vestido de exército lá dos ucranianos, né. E é fácil pros russos fazerem isso, porque a gente já falou aqui sobre os antecedentes, né, que tanto os russos quanto os ucranianos, eles descendem do mesmo povo, eles descendem da mesma matriz linguística, a Ucrânia foi parte da Rússia por muitos anos, tanto que a gente pode dizer que a Ucrânia só se tornou independente, de fato, nos últimos 20 anos, porque antes disso, esse país sempre foi parte da Rússia, né. Então, não era um país de fato. E aí, os exércitos que eles têm hoje são os mesmos exércitos que a Rússia usa, né. Os caças são os mesmos caças que os caças que a Rússia usa, as armas de pessoal são as mesmas armas que os russos usam, né. A língua dos dois é que nem se a gente pegasse o português e o espanhol. A gente sabe que é diferente, né, mas você consegue entender, de certa forma, o que um ou outro fala, né. Então, os caras simplesmente pegaram lá um grande destacamento, se disfarçaram e mandaram eles lá pro meio, lá, e começaram a fazer um monte de caos. E esses são os sabotadores russos, né, que estão tentando tomar a cidade a todo custo, né. E tá sendo uma briga bem complicada pra Rússia. A gente esperava, né, que não fosse ter tanta resistência. Por quê? Porque a Ucrânia passa por várias instabilidades, né, de política. E muitas pessoas poderiam dizer não, simplesmente não querer lutar essa guerra. Mas aconteceu, né, de, tipo, a gente ter duas opções. Quando eu fiz o vídeo, eu falei sobre a Rússia, por exemplo, invadir e a Ucrânia se unir de uma forma pra enfrentar um mal comum, que seria a Rússia, né, e ignorar essas divergências políticas que eles tinham e lutar até o fim. E, por outro lado, seria eles simplesmente falarem, não, não vou defender esse país corrupto, então dane-se eles abaixarem as armas. Mas, afinal, foi justamente o segundo lado que aconteceu. E é ruim porque vai ter muito banho de sangue, né, mas já seria ruim de qualquer maneira, porque uma guerra é ruim, né. Mas dos outcomes, esse eu acho que seria o pior de todos, né. E, bom, por que eu falo que vai ser o pior de todos? Porque eu realmente não consigo imaginar, tipo, a Ucrânia batendo de frente com a Rússia sozinha, né, porque o mundo virou as costas pra ela, infelizmente. E também, né, tipo, tendo que tancar tudo isso, né. Então, a Rússia tá aí perdendo bastante coisa nesses ataques, mas eles já chegaram na capital, já estão dentro da capital enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui. Eles já tomaram boa parte da capital, estão caçando o presidente. Parece que os Estados Unidos vão dar um jeito de tirar o presidente de lá. Não sei como que eles vão fazer isso, mas, bom, os Estados Unidos conseguem aí, eles têm poder militar pra fazer isso acontecer. E a gente tá vendo aí o que vai acontecer, né, a partir disso, né. Parece que amanhã a gente já vai ter algumas informações aí sobre, tipo, se a Ucrânia caiu ou não. E outra coisa, tipo, não é porque Kiev vai cair agora que eles vão tá, por exemplo, acabando a guerra, não, tá. Ainda tem outros lugares de resistência, inclusive, a resistência mais forte da Ucrânia nem tá ali, né, tá em Kiev, alguma coisa aqui, essa cidade aqui, eu acho que é essa cidade que fica aqui nessa parte, essa cidade que tá oferecendo a maior resistência. Inclusive, né, tipo, a Rússia perdeu vários momentos, né, que a gente chama de momento que é a velocidade. Eles estavam atacando por todos os lados ao mesmo tempo, só que eles conseguiram defender, né, a Ucrânia não conseguiu parar essas forças russas, ao ponto de que a Rússia já começou com a segunda wave, né, eu não sei se vocês viram os vídeos, mas, tipo, tá vindo um batalhão sinistro aí da Chechênia, os caras botaram um monte de gente lá e vai ser a segunda wave de invasão, né, então, tipo, a primeira não deu muito bom, mas a segunda provavelmente, bom, enfim, eu não consigo ver essa guerra durando muito mais tempo. Até porque a própria Rússia não quer que isso dure muito mais tempo, né. Bom, então é isso, claro. Interessante aí pra vocês um pouco de história, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e muito obrigado por assistir até aqui.